No Vermais desta terça-feira, vamos aprender a preparar pratos deliciosos com ingredientes típicos da culinária catarinense. E quem vai ensinar pra gente é um chefe renomado aqui no estúdio. Tem também uma reportagem especial com dicas incríveis pra você arrasar sabe onde? Na selfie, ó! Isso aí, muito bem na foto, te espero!